Bom, nós somos o Reverte Boal, estamos organizando um sarau em 20 escolas de ação do Reverte Boal. A gente vai falar um pouquinho como nasceu o Reverte Boal. O Reverte Boal nasceu na necessidade dos alunos de estar utilizando o espaço que é dele por direito e foi prometido no normal do aprendiz. Mas não só se limitar entre os alunos usando o espaço, mas abrir o espaço também pela comunidade em geral. A gente também quer tornar público alguns problemas que tivemos com a Secretaria de Cultura e com o Conselho Municipal de Cultura. Falta de respeito, reuniões do Conselho onde a gente não teve direito a palavra e reunião que foi crucial para o cancelamento do segundo edital, porque a gente não representava em nada o segmento e todo o histórico que a escola tinha passado até então. E a gente quis principalmente tornar público todos esses problemas que a gente vem tendo com esses órgãos que deveriam estar representando a população. Hoje, no caso, a ideia era estar utilizando mesmo o espaço da escola. Mas assim como a galera chegou hoje, bem mais cedo, foi recebido com quatro viaturas, 10 policiais da Guarda Municipal, para quatro aprendizes. E assim foi o dia todo, né? Essa foi a grande realidade do dia. Nós queríamos usar um estacionamento, talvez até dentro da escola, para poder fazer o evento. Mas fomos barrados e com uma placa dizendo, seja bem-vindo, puxe o portão. Nós fomos mandados para fora do espaço, que é um espaço público. E a GM está lá até agora, né? Parece que eles vão dormir aí, não sei. Lembrando também que não é só a Escola de Artes Augusto Boal que está passando por isso. O CAC também, que também faz parte da cultura da Prefeitura de Artolândia, no Rosolém. Passou pela mesma situação de privatização da escola. Tanto que até agora, eles estão junto com a gente desde o início. Eles sempre estiveram junto com a gente, apoiando o Reverte Boal. Nós estamos pedindo a voz, que está sendo muito legal desde a primeira reunião. Tentamos apontar-se com a Prefeitura, também não conseguimos. Nossa previsão, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura, a Secretaria Juliana. E tudo o que nós temos neste momento é a voz. E se escutam a gente, por favor.